E eu fiquei com a missão de falar o melhor filme do festival. Então, vamos lá. A partir de uma temática importante, mas bastante abordada, dos cabelos da mulher negra, este filme consegue inovar com uma linguagem precisa e construção elaborada de linguagem. O prêmio de melhor filme vai para... Hum, suspense no ar. Quem vai levar como melhor filme é A Beleza de Rose, de Natal Portela. Parabéns. A Beleza de Rose A Beleza de Rose A Beleza de Rose A Beleza de Rose A Beleza de Rose